Bom dia a todos, gostaríamos de fazê-los bem-vindos a esta sessão do Seminário Direito, Liberdade Religiosa e Estabilidade Social. Agradecemos a sua presença, agradecemos o seu interesse de estar conosco nesta manhã e participar desta sessão do Brasil. Nós teremos a oportunidade de ouvir hoje quatro panelistas que vão tratar do tema deste simpósio. Inicialmente nós ouviremos o deputado federal Moroni Torghan, aqui à minha direita. Após o deputado federal Moroni Torghan, nós ouviremos o doutor Hugo José Oliveira, que é bispo para a CNBB no Brasil, que é advogado para a CNBB no Brasil. E o doutor Odacip Rigol falará logo após o doutor Hugo. E encerrando o painel, nós ouviremos o doutor Jonas Moreno Almeida, que é diretor da Najuri. Vocês têm neste formulário, que foi entregue no início deste simpósio, maiores detalhes sobre a biografia de cada um dos participantes. E sem mais delongas, eu passo então a palavra ao deputado federal Moroni Torghan. Bom, para mim é um prazer estar aqui na BYU, neste simpósio, ver alguns ex-missionários, ver amigos também que não víamos, e dizer que temos aproveitado agora todas as palestras que foram dadas. Mas eu acredito que o que me traz mais aqui é a Frente Parlamentar da Liberdade Religiosa. A Frente Parlamentar da Liberdade Religiosa é uma frente feita no Congresso Nacional do Brasil, que inclui deputados federais e senadores. E eu sou o presidente dessa Frente Parlamentar. E ela nasceu da ideia de se preservar a liberdade religiosa. Tem alguns princípios que eu acho interessantes, inclusive, colocar. O lema da frente é um lema bem sugestivo, que diz assim, não basta acreditar, tem que respeitar. Então, esse lema já expressa o conteúdo da Frente Parlamentar no que tange a liberdade religiosa. Temos alguns princípios que a Frente Parlamentar tem, e eu gostaria de ler alguns princípios da Frente Parlamentar neste momento. Liberdade religiosa fortalece a democracia. Então, na verdade, existindo a democracia, tem que existir liberdade religiosa, porque senão nós não poderemos dizer que é um país democrático. Liberdade religiosa permite interação social e desenvolve a solidariedade. A liberdade religiosa é muito mais para unir as pessoas, e a Frente Parlamentar tem esse propósito, de unir. Cada um pode acreditar naquilo que bem entender, mas não necessariamente ninguém é adversário de ninguém, nem inimigo de ninguém. Todos podem viver solidariamente. Liberdade religiosa permite o desenvolvimento. Isso nós vimos estudos, inclusive, que nosso amigo, esqueci do nome, Brian Green, fez no sentido, mostrando isso claramente, que permite o desenvolvimento. E esse também foi um dos fatores que levou muitos deputados. Nós temos mais de 200 deputados nessa Frente Parlamentar, em torno de uns 20 senadores. E vamos ter muito mais, porque, na verdade, quase todo Congresso quer participar dessa Frente, pelo menos no que eles têm me revelado. Liberdade religiosa é a base para o uso do livre-arbítrio. Então, é uma coisa que norteia. Nós acreditamos na liberdade de expressão, na liberdade de escolha, e, tendo a liberdade religiosa, pode exercer a liberdade de escolha. Liberdade religiosa aproxima a religião do conhecimento secular, fazendo a ciência aproximar-se de Deus. Quer dizer, é uma coisa interessante. Quanto mais nós temos a liberdade religiosa, mais nós vemos que a ciência, quando se torna verdadeira, ela se aproxima também das doutrinas do Evangelho e de qualquer doutrina que exista nesse sentido. Liberdade religiosa libertamente fortalece o espírito. É claro, para todas as religiões, isso que acreditam no espírito. Então, aquelas que não acreditam, nós respeitamos. Mas, como a maioria das religiões do Brasil acreditam, então, nós acreditamos nessa frase também, nesse princípio. Liberdade religiosa ensina o respeito às diferenças e a defesa do pensamento divergente. Não precisa aceitar, mas precisa respeitar. Então, esse ponto é já muito parecido com o nosso lema. Que, mesmo que nós temos uma crença diametralmente oposta, assim mesmo nós temos que respeitar aqueles que acreditam diferente. Liberdade religiosa sem previsão legal é ditadura sociocultural. A liberdade religiosa, quando não tem uma previsão legal, por exemplo, nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, item 8º, que diz que nós temos a liberdade de acreditarmos, termos a nossa crença religiosa, livremente. E tem que ter essa base legal para corroborar a liberdade religiosa. Porque, onde não tiver essa base legal para corroborar a liberdade religiosa, sem sombra de dúvida, significa uma ditadura sociocultural. Porque vai demonstrar que aceitam, mas nem tanto. E, quando tem a base legal corroborando isso, vão demonstrar que aceitam incondicionalmente. Então, por isso, esse princípio eu acho muito interessante. Que liberdade religiosa sem previsão legal é ditadura sociocultural. Liberdade religiosa, na teoria, é desejo. Na prática, é amor genuíno. E é isso que nós vemos. Quando nós amamos a conduta humana e amamos o ser humano, nós respeitamos e demonstramos. Porque se fala muito de liberdade religiosa. Tem muitas teorias. No Brasil, nem tanto. Até não temos tantos livros assim. Mas, se nós formos pelo mundo afora, nós temos várias teorias de liberdade religiosa. É que, na prática, não demonstram aquele amor genuíno. Então, a teoria não adianta muito. Fica só no desejo. A prática é a demonstração do amor. Um outro princípio da frente parlamentar é que liberdade religiosa combate o ódio e fortalece o respeito. Então, é diametralmente oposta aos maus sentimentos, a liberdade religiosa. Ela cultua os bons sentimentos e o respeito pelo próximo. E, por fim, liberdade religiosa diminui a violência e fortalece a paz. E é isso que nós vemos, inclusive, em muitos locais do Brasil, onde a violência impera. Quando nós vemos a religião e o respeito à religião entrar nesses locais, a cultura de paz começa a se manifestar nesses locais. Então, a defesa, e é um privilégio para mim ser o presidente dessa frente parlamentar de deputados e senadores, porque, ao mesmo tempo, corrobora os princípios que eu aprendi desde pequena nas regras de fé, em que nós respeitamos totalmente todas as religiões e o direito de cada um adorar a Deus da forma que bem entender. Então, eu fiquei muito feliz por poder ter sido eleito a este cargo e estou muito feliz por poder trazer esses pensamentos aqui no simpósio e poder deixar com vocês alguns dos pensamentos que nós cultivamos na Frente Parlamentar Brasileira do Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, muito obrigado pela atenção de todos. Vou ficar disponível às perguntas. Aplausos Aplausos O deputado Moroni Torga Vamos ouvir agora o doutor Hugo José Oliveira Brasil e nós gostaríamos, então, que pudesse ser colocado o microfone já está sendo colocado o microfone do doutor Hugo e eu lembro que logo após a apresentação dos panelistas nós teremos um tempo para perguntas e respostas. Então, nós nos convidamos a tomar nota das exposições para que após o encerramento dessas exposições nós possamos abrilhantar o debate com as suas perguntas que certamente serão bem respondidas pelos palestrantes. Doutor Hugo Obrigado. Está funcionando aqui o microfone? Bom dia a todos. Como já apresentado, meu nome é Hugo Oliveira. Sou advogado da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também da Conferência dos Religiosos do Brasil que é a que reúne os superiores e as superiores maiores das congregações estabelecidas no território brasileiro hoje em torno de 600 organizações e também da Associação Nacional da Educação Católica do Brasil que reúne 1.250 instituições de ensino básico, médio e superior no território nacional. Inicio essa minha participação agradecendo de uma maneira muito sincera, muito efusiva ao convite que me foi feito e desde já sinto-me na obrigação de dizer que tudo o que falarei a partir de agora decorre de uma opinião minha, particular e não de nenhuma das organizações às quais eu estou vinculado como assessor jurídico. Bem, eu acredito que é senso comum e aqui eu me amparo muito no que disse o deputado Moroni Torgan que o Brasil é um país que apresenta e nos traz uma realidade que talvez até dissoie um pouco do que existe hoje no mundo. O processo de secularismo que nós observamos em diversas regiões do planeta hoje no Brasil não se registra, muito pelo contrário. O Brasil é um país, é uma terra onde a identidade do seu povo está intimamente construída em torno de valores religiosos. É evidente que isso tem a ver com o início da colonização basicamente e predominantemente católica mas que também ganhou força com a chegada de outros povos, de outras culturas e de diversas vertentes confessionais também. Então, essa característica o Brasil não perdeu e muito pelo contrário, ela se reforça. Entretanto, por alguma razão hoje a religião é vista como um obstáculo coisa que nunca aconteceu antes. Se a religião para a opinião pública, enfim, para a sociedade brasileira sempre foi vista como uma oportunidade uma vez que diversos grupos religiosos, diversos, de todas as confissões e aqui eu me preocuparei em não citar, até mesmo para não estereotipar foram responsáveis pelas instalações das primeiras escolas, universidades, hospitais a instrução da sociedade de uma maneira geral e isso sempre foi encarado como uma grande oportunidade que as matizes religiosas levaram para o Brasil hoje a religião é vista como um obstáculo e é vista como obstáculo a partir de uma visão equivocada do que vem a ser o laicismo e que tem como alvo, na minha opinião, obviamente que tem como referência os chamados hoje grupos conservadores grupos conservadores esses que têm hoje um protagonismo de fato presente em algumas iniciativas que eu diria que são absolutamente minoritárias mas que terminam ganhando forte repercussão na imprensa todos aqui, e não é surpresa nenhuma falar que todos aqui já ouviram críticas ferrenhas à chamada bancada evangélica neopentecostal das seitas neopentecostais cuja formação, cuja origem vou falar um pouquinho sobre isso posteriormente de fato, na minha opinião, repito contribui um pouco para esse acirramento do cenário social hoje no Brasil se o mote desse nosso seminário é a estabilidade social eu entendo que aqui sim nós temos uma razão muito concreta para que essa estabilidade esteja ameaçada é uma segunda hipótese do famoso nós contra eles que nós hoje estamos escutando muito no Brasil que tem como referência a questão dos pobres contra os ricos os do sul contra os do norte e nordeste mas que aqui é os nós contra eles conservadores contra progressistas bem, então essas duas visões elas são visões aparentemente antagônicas e que põem em xeque a função maior da democracia que é ou proteger a vontade da maioria ou proteger o direito das minorias entretanto esse ou não deveria existir a democracia na realidade é o caminho mais eficaz até hoje descoberto para promover a vontade da maioria protegendo os direitos das minorias bem, o fato é que isso trouxe para a pauta uma agenda adormecida essa agenda sobre essas questões sociais essas questões culturais ela estava adormecida no país nós temos nos últimos anos nós tínhamos nos últimos anos uma agenda muito voltada para questões estritamente econômicas e políticas no sentido mais estrito da palavra e hoje nós temos esses outros elementos ganhando muito espaço e forte corpo e o engraçado é que a mídia se nós observarmos ela reputa a essa discussão ou rotula essa discussão como uma grande perda de tempo se nós observarmos hoje os grandes formadores de opinião dos grandes veículos eles falam sobre esse assunto e dizem isso é uma bobagem por que a gente está gastando tempo falando sobre questão de liberdade religiosa ou de casamento de pessoas do mesmo sexo ou de aborto isso não deveria estar sequer na pauta de discussão o que é um erro porque é evidente que isso tem que fazer parte da pauta da discussão da nossa sociedade enfim, com isso há um rótulo muito grande existe o rótulo do religioso conservador contra o progressista liberal o que também é um grande erro conceitual não há nenhuma relação direta entre essas duas ideias como se a secularização necessariamente fosse um processo progressista e a religiosidade fosse um processo conservador quando a história mostra que em diversas ocasiões aconteceu justamente o contrário outra coisa o conceito de laicidade na minha opinião absolutamente é discutido de maneira equivocada um conceito negativo dizendo o que é que o Estado não é o Estado não pode impor o Estado não pode estabelecer religião o Estado não pode fazer com que alguém tenha uma crença específica quando na verdade o conceito correto de laicidade é um conceito positivo é explicar de onde é que o Estado vem o Estado laico é o Estado que não decorre de uma manifestação metafísica sobrenatural o Estado laico é aquele Estado que decorre de um grande contrato social feito entre homens o Estado moderno já explica isso há muito tempo e diga-se de passagem se eu puder falar alguma coisa aqui sobre a Igreja Católica a Igreja Católica já traz isso em seus documentos há séculos e séculos bem, o fato é que essa tradição de miscigenação pluralidade confessional, cultural, religiosa enfim, essa tolerância essa liberdade religiosa está prevista na nossa Constituição de maneira muito clara o artigo 5º fala isso o artigo 19 ainda que diga que o Brasil não pode impor nenhum tipo de confissão religiosa nas suas últimas palavras ele ressalva os convênios de interesse público e isso se dá de maneira muito concreta só para dar aqui números muito rápidos hoje 45% do nosso sistema SUS está confiado a instituições filantrópicas confeccionais 85% do nosso sistema único de assistência social suas 85% está confiado a instituições sem finalidade de lucro também com vínculo com instituições religiosas de todas as confissões religiosas então o Estado sequer tem o direito de não se relacionar com a Igreja de uma maneira geral enfim, o problema é que se o Brasil por um lado é considerado um país teoricamente com grande liberdade existe sim hoje uma tensão que está presente no nosso dia a dia alguns episódios isolados como eu falei estão acontecendo mas há sobre isso um rótulo como se aquilo fosse a expressão maior o símbolo maior dessa desagregação social na qual nós vivemos o que é uma falácia percebam e aqui eu me sinto muito à vontade de falar nós vivemos em um país violento nós vivemos em um país onde 55 mil pessoas por ano são assassinadas ao longo dessa minha fala de 10 minutos duas pessoas serão assassinadas no Brasil a cada 9 minutos uma pessoa morre no Brasil por morte violenta sem encontrar morte de trânsito então o Brasil é um país violento e essa violência não necessariamente decorre de atos quando ocorre contra um homossexual por exemplo de um ato de homofobia coisa que a mídia quer nos empurrar de toda forma e isso também é algo bastante complicado de se entender bem e ainda mais não há nem sequer como descobrir de onde é que essa violência decorre já que 95% dos assassinatos no Brasil sequer vão a julgamento então nós estamos tentando dar explicação para um ambiente que nós sequer conhecemos como se esses rótulos fossem suficientes para nos deixar devidamente informados sendo muito rápido aqui falando sobre algumas esferas de poder que eu acho que devem ser observadas executivo não tem política pública direcionada para isso aliás não tem nenhum tipo de instrumento nem sequer condição de tornar isso uma prioridade tem outras prioridades muito mais urgentes nesse momento violência doméstica tráfico de drogas e outras coisas mais legislativo cenário absolutamente estereotipado em razão da bancada evangélica neopentecostal que se organiza sim para promover partidos políticos cuja única intenção é ocupar poder desviando a discussão que deveria ser uma discussão teoricamente de fé e uma discussão política e econômica assim eu entendo e a mídia se aproveita disso de uma maneira muito clara e muito evidente judiciário ocupando espaço que o parlamento não ocupa de maneira também bastante efetiva e ilegítima na minha opinião lamentável mas que só ocorre por uma meia culpa do judiciário que se omite do legislativo que se omite em determinadas situações e quando não se omite apanha da mídia do mesmo jeito vi de estatuto da criança que o deputado mencionou agora na sessão anterior academia ciência pífia produção jurídica produção acadêmica inexistente a que existe é justamente a contrária a que nós estamos aqui debatendo confundindo laicidade com laicismo um terreno muito hostil para esse debate e os outros atores do ambiente religioso e aqui eu começo a falar em primeira pessoa de novo não como representante da CNBB mas como católico onde algumas igrejas desempenham um papel na minha opinião míope nesse processo eu não estou falando aqui das igrejas cuja origem por si só já é uma origem absolutamente desviada em razão do seu convívio com a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas isso é um fato todos sabem as autoridades nos mostram isso eu estou falando daquelas igrejas que eu considero igrejas sérias e que infelizmente às vezes não conseguem alcançar a oportunidade que elas têm de agir no cenário público por isso que eu chamo de uma visão míope por isso que eu chamo de um tiro no pé parece que bater na igreja católica é algo que é bom porque termina enfraquecendo um concorrente isso é um erro é lamentável que isso ocorra no momento em que a gente viu em situações como a discussão sobre o tratado do Brasil Santa Sé que sofreu diversos ataques completamente desarrasoados de alguns parceiros quando nós vemos a participação hostil a manifestação hostil de algumas igrejas em relação ao ensino religioso de todas as confissões religiosas nas escolas públicas nós percebemos que a vontade de bater está vencendo o raciocínio sereno referente a essas questões que poderiam ser muito mais bem trabalhadas se houvesse alguma espécie de parceria bem pedindo já desculpas por ter ultrapassado um pouco o meu tempo agradeço bastante a atenção e também me coloco à disposição para compartilhar algumas experiências das quais eu já tive a chance de participar muito obrigado nós agradecemos a participação do doutor Hugo José Oliveira que é advogado da CNPB e nós ouviremos em seguida o doutor Odacir Prigol o doutor Odacir ele é o representante da D. Ruben Clark La Society lá em Curitiba e também membro da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB na cidade de Curitiba doutor Odacir bom dia a todos cumprimento agradecendo que a oportunidade de estar na presença de pessoas ilustres de pensadores de formadores de opinião ontem na abertura dos trabalhos do 22º Simpósio Anual de Direito Internacional que tem como tema central a religião o direito e a estabilidade social um dos nossos queridos anfitriões doutor Colley Durham falou a respeito de três planos de ação que podem influenciar a vida em sociedade a necessidade de prática de atos sociais positivos que as religiões colaborem umas com as outras para promover a paz social e essa colaboração deve apontar para um só Deus respeitando-se as respectivas crenças que deve existir uma interseção entre direito paz e a liberdade pois bem dentro desses conceitos que são o objeto deste seminário eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos de atos sociais positivos que estão sendo promovidos no Brasil tanto pela associação da liberdade religiosa e negócios como pela comissão de liberdade religiosa da OB do Paraná a associação para a liberdade religiosa e negócios e a comissão de liberdade religiosa da OB são organizações que trabalham em prol da liberdade religiosa através da advocacia defendendo os direitos de manos em todos os aspectos a associação para a liberdade religiosa é uma organização sediada no Brasil que estuda a relação entre a liberdade religiosa e o crescimento econômico global e busca conceber mecanismos práticos para fomentar a liberdade religiosa no ambiente corporativo de acordo com estudos de pesquisadores da Universidade BIO a liberdade religiosa é um dos três fatores significativamente associados com o crescimento econômico global e esse estudo observou que as hostilidades e as restrições religiosas criam ambientes que podem afastar o investimento local e o estrangeiro minando o desenvolvimento sustentável perturbando grandes setores da economia há o entendimento de que nações com alta restrição à liberdade religiosa jovens empreendedores são desestimulados a empregar seus talentos e seus recursos restrições governamentais e hostilidades sociais impostas no campo da prática religiosa estabelecem de forma sutil barreiras que impedem o desenvolvimento econômico de um país em contrapartida países com baixas restrições à liberdade religiosa possuem naturalmente um ambiente social favorável ao empreendedorismo estimulando maiores possibilidades de afluxo de capitais esses mesmos estudos revelam que as empresas podem obter melhores vantagens competitivas atendendo não só as expectativas de seus próprios colaboradores mas também de seus clientes e fornecedores que esperam que as empresas tenham um papel positivo na abordagem da questão da liberdade religiosa como meio de se alcançar a estabilidade social a associação para a liberdade religiosa e negócios buscando incentivar a comunidade empresarial global a promover a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso concebeu dois projetos ao longo deste ano que consideramos ter algo em comum com os princípios de estabilidade social que são o tema deste seminário primeiramente com o objetivo de chamar a atenção para a importância da liberdade religiosa e mostrar que o Brasil tem uma vocação natural para a convivência pacífica no momento em que a intolerância cresce no mundo a associação em cooperação com entidades religiosas e empresariais promoveu um evento chamado a primeira celebração da liberdade religiosa Brasil uma voz para o mundo esse evento reuniu em torno de 600 pessoas foi realizado na mesquita Brasil São Paulo e reuniu entidades empresariais com o objetivo de aprimorar o diálogo entre as diferentes religiões e destacar a posição do país como um dos mais tolerantes no mundo para a divulgação da fé esse evento reuniu espíritas adventistas católicos mórmons evangélicos judeus e representantes de outras denominações eu tenho aqui alguns registros desse evento se também pudesse aqui 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 essa a composição da mesa nesse evento reunindo simultaneamente judeus muçulmanos católicos mórmons enfim foi uma celebração muito bonita que estimulou o debate inclusive em países de grandes restrições religiosas também tivemos a grande oportunidade de de ouvir um dos apóstolos da igreja mórmon que fez a abertura do seminário e demais autoridades o segundo projeto que foi desenvolvido também por orientação da associação consistiu na elaboração de instrumentos societários para que as empresas para as grandes corporações pequenas médias e grandes corporações no Brasil insiram em seus estatutos sociais cláusulas que dizem respeito à liberdade religiosa estimulando a a prática de um ambiente corporativo saudável a pedido da associação renomados advogados norte-americanos doaram seu tempo e talento elaborando documentos contendo cláusulas dentre outras cláusulas inseridas em contrato social ou estatuto dependendo da natureza da companhia noticiando que a empresa adota políticas de combate intolerância religiosa manual de práticas de acomodação para departamento de recursos humanos manual de políticas externas e manual de compromissos corporativos e uma sugestão de texto para os contratos sociais que a empresa respeita as crenças e práticas religiosas de todos os empregados diretores acionistas e clientes a empresa proíbe todo e qualquer tipo de assédio discriminação ou retaliação com base na religião não importa o credo ou a crença a empresa reconhece e promove o valor econômico e os benefícios sociais de uma liberdade religiosa sólida esses instrumentos estão sendo analisados por uma comissão de juristas das diversas comissões da OAB e em breve será realizado um trabalho de conscientização da comunidade empresarial no sentido de adotá-las em seus estatutos sociais um outro projeto que foi desenvolvido por meio da ordem dos advogados do Brasil da comissão liberada religiosa consistiu num ciclo de palestras que foram realizadas em diversas igrejas em diversas denominações religiosas com temas relacionados à liberdade religiosa este ciclo de palestras foi realizado de tal forma que numa sinagoga falou um advogado mormon na arquidiocese falou um advogado espírita na federação espírita falou um advogado evangélico e assim sucessivamente esses eventos tiveram uma grande um grande apoio das religiões que foram inclusive estimuladas a dar uma maior amplitude a esses debates debates que visam estritamente falar a respeito da liberdade religiosa com respeito às respectivas crenças senhores essas as experiências do Brasil no campo do direito paz e liberdade religiosa que compartilho com vocês esperamos que esperando que sejamos inspirados a nos aprofundar no debate e nas iniciativas obrigado nós agradecemos a bela exposição do doutor Odacir Prigol e teremos agora a oportunidade de ouvir o doutor Jonas Moreno Almeida ele é diretor da Najuri para assuntos relacionados aos refugiados após então a apresentação do doutor Jonas nós teremos a oportunidade de fazer algumas perguntas aos nossos palestrantes doutor Jonas como eu localizo aqui deixa eu ver deixa eu ver se vai carregar agora a apresentação tem a apresentação em Tata Show tem a apresentação é já está aí vamos ver está no fim da apresentação breve não é independente já está aberto inclusive isso aqui ok bom dia a todos eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite que me foi feito e vocês podem estar olhando pelo tema né eu trouxe os slides que nós fizemos uma apresentação recentemente para o painel da América Latina mas talvez você esteja perguntando o que é que Jonas né Moreno veio fazer lá do nordeste do Brasil né num evento sobre liberdade religiosa falar de direito internacional de refugiados na realidade eu trabalho na Ana Júri Ana Júri é uma associação de juristas no Brasil que trabalha com o direito à liberdade religiosa eu ajudei a organizar um livro da Ana Júri no ano passado que o tema é exatamente esse eu participo da comissão de direito e liberdade religiosa no Recife no nordeste do Brasil e também de alguns grupos de pesquisa e universidades no Recife também trabalhando o tema de liberdade de expressão e liberdade religiosa mas foi muito importante os colegas falarem antes porque eu não vou precisar discorrer sobre uma perspectiva de liberdade religiosa propriamente dita mas quando nós falamos de refugiados nós falamos e passamos a dar um exemplo daqueles que são perseguidos normalmente por uma falta de tolerância religiosa em países onde não existe uma liberdade religiosa é verdade que o direito internacional dos refugiados não envolve apenas aqueles perseguidos por uma questão de religião mas também por uma questão política para uma questão racial e mais recentemente para uma questão social também eu quero mostrar para vocês só alguns dados rapidamente esse mapa é um mapa já conhecido ele mostra o percentual de deslocamento no mundo tendo em vista todo e qualquer tipo de perseguição por questão política por questão social por questão religiosa por questão racial e nós podemos observar que no mundo existe uma quantidade imensa de deslocamentos um pequeno exemplo em 1993 nós já tínhamos esse montante dividido por Ásia África Europa em 2013 esse deslocamento chegou a 50 milhões de pessoas no mundo olha quando nós falamos da preocupação com a com a perseguição religiosa e com a perseguição por qualquer outro aspecto que nós podemos retirar do estatuto do refugiado nós podemos observar que nos países onde não existe uma tolerância boa parte da perseguição na realidade é religiosa ou pelo menos dizem que é em alguns tem um cunho político um cunho econômico e acaba resultando numa perseguição religiosa eu queria trazer nessa manhã um pouco desse sistema jurídico internacional para nós porque na realidade é muito importante no Brasil já que nós temos essa liberdade religiosa uma liberdade de expressão apesar que eu concordo plenamente com o que o doutor Hugo falou que nós temos hoje uma luta muito grande em tudo se culpa a religião a religiosidade parece que a religião é coisa do diabo parece que algumas pessoas dizem isso quando na realidade nós sabemos o significado o que motivou então essa criação desse sistema jurídico internacional primeiro as duas grandes guerras mundiais e aumento de todos os tipos de perseguição olha é verdade que com as duas grandes guerras mundiais milhões de pessoas foram afetadas e com isso surgiu nos países a necessidade de disciplinar qual seria o destino dessas pessoas o que fazer com elas pessoas que perderam tudo não podiam nem voltar para sua terra de origem muitas vezes porque não mais nada existia então qual a ação que o mundo deveria promover para que essas pessoas fossem acolhidas aí começou a preocupação é claro no mundo é com essas pessoas que haviam sido deslocadas né sem ter culpa alguma por questões políticas por questões de guerras né e essa proporção foi muito grande a tal ponto que trouxe uma nova perspectiva para os direitos humanos porque os direitos humanos na realidade eles eram defendidos por alguns países mas quando inclusive aqueles países que não tinham não defendiam esse instituto dos direitos humanos não não tinham a perspectiva mais específica sobre ele eles foram atingidos também logo a dimensão dos direitos humanos ultrapassou as fronteiras né alcançando até aqueles países em que não se discutia esse tema logo o sistema jurídico internacional ele trouxe essa nova conotação para os direitos humanos e começou a surgir a preocupação com o termo refúgio inicialmente tratado na perspectiva de asilo e quando se trouxe uma definição desse termo foi importante porque ele foi considerado um instituto que era político e humanitário por quê? para que não houvesse nenhum desgaste diplomático né era um instituto que era aplicado com base na dignidade da pessoa humana né princípios fundamentais do direito e esse sistema jurídico internacional ele teve que ser criado a partir de tratados evidentes tratados e cada nação iria disciplinar né por normas internas como funcionaria o direito dos refugiados né e com isso veio a primeira declaração e não vou nem falar muito aqui que temos mestres em direitos humanos aqui na declaração de direitos humanos nós vimos em 1948 a primeira definição né acerca da pessoa que é perseguida e que passa a ter o direito a asilo enfim mas só que depois que nasceu essa perspectiva em virtude da questão das grandes guerras houve o interesse também se trabalhar com relação a pessoa civilmente qualificada né juridicamente qualificada em tempo de guerra aí surgiram mais alguns protocolos que disciplinaram essa situação algumas nações a partir daí criaram legislações que disciplinavam a permanência do estrangeiro como tratar o estrangeiro no Brasil até que em 1950 foi criado a ONU alto comissariado das nações unidas que ele tinha alguns objetivos primeiro proteger homens mulheres e crianças todos eles refugiados por qualquer tipo de perseguição e nessa ocasião já estava nascendo um grande contexto mundial perseguição religiosa e outra buscar uma solução duradoura não é só trazer não é só enviar um alimento mas uma solução duradoura que pudesse acolher e devolver a dignidade dessa pessoa independente do país onde ela fosse aí em 1951 o alto comissariado das nações unidas reunido né ele estabeleceu a criação do estatuto dos refugiados a partir de então se trouxe o termo técnico para a questão do refugiado que deve ser aplicado sem discriminação de raça religião sexo e país de origem né e também estabelece clausas que são essenciais por exemplo a não devolução do refugiado é alguém busca refúgio em um país esse país não poderia devolver a pessoa para o país de origem que normalmente ela iria ser sacrificada seja qual for o tipo de perseguição ou política ou racial ou religiosa né estabelece também é a necessidade de de dar documentos né emitir no Brasil quando o refugiado chega e recebe esse status de refugiado pelo Conselho Nacional de Refugiados ele recebe um passaporte brasileiro recebe uma carteira do SUS para ter assistência médica e começa a ser tratado como cidadão brasileiro logo não basta apenas receber tem que dar dignidade né e o importante de observar esse detalhe é que apenas os eventos ocorridos antes de 1951 eram alcançados pelo Estatuto do Refugiado e aí o que fazer com aqueles casos que surgiram depois isso aí é o termo de refugiado que está no Estatuto eu vou passar bem rapidinho porque o nosso tempo é sucinto logo o que fazer com os eventos após 1951 aí surgiu o Protocolo de 67 que ampliou o alcance do tema refugiado para os eventos que acontecessem após a edição do Estatuto do Refugiado e alcançou todas as pessoas em novos eventos que não fossem apenas as grandes guerras mundiais ou aqueles ocorridos até 1951 o interessante é que esse protocolo foi assinado por 141 países hoje nós temos 141 países que adotaram o Estatuto do Refugiado e o Protocolo de 67 agora o interessante que eu queria trazer para nós é que ficou para o Alto Comissário das Nações Unidas promover em cada país né a disciplina dessa legislação de maneira interna para que todos pudessem não apenas adotar os protocolos né mas também colocar em prática no seu país no país que adotou o protocolo mas surgiu uma questão interessante porque o protocolo o Estatuto só cobria a perseguição por uma questão política por uma questão de raça uma questão religiosa mas surgiu a partir de 1980 a necessidade principalmente da América Latina de você socorrer alguns países onde havia estabilidade social guerra civil uma situação insustentável aí a declaração de Cartagena assim aumentou né o alcance do Instituto do Refugiado e do Estatuto do Refugiado poderia agora alcançar aqueles que no seu país tivesse uma situação insustentável social pudesse pedir o refúgio em um país vizinho ou em um país que ele desejasse logo você pode observar que antes o Refugiado alcançava as pessoas perseguidas por raça religião nacionalidade grupo social opiniões políticas depois da declaração de Cartagena também as pessoas que em seu país estavam passando por instabilidade social mas olha quero trazer rapidamente um exemplo brasileiro o Brasil ele tem alguns princípios básicos na Constituição Federal que nós já observamos aqui com os colegas principalmente que é adotado também na linha da declaração de direitos humanos que é a questão da cidadania dignidade da pessoa humana e por esse motivo o Brasil inclusive só um adendozinho em 1946 com a Constituição de 1946 antes da declaração de direitos humanos o Brasil já falou da questão da liberdade de consciência na sua Constituição o que parecia ser algo já bem evoluído o Brasil apesar das suas dificuldades juridicamente ele sempre alcança ele anda um pouco à frente de algumas outras nações temos aqui alguns aspectos que norteiam a Constituição brasileira e que ajudaram o Brasil a adotar esse estatuto e o Brasil em 1996 ele que é o plano nacional de direitos humanos aí você vai pensar olha o Brasil adotou o estatuto de 1960 só em 96 ele ele fez o plano nacional de direitos humanos sim olha mas foi o primeiro para a proteção e promoção dos direitos humanos na América Latina e no mundo ele foi o terceiro no mundo a estabelecer é um prazo objetivo de curto médio e longo prazo para tratar a questão dos refugiados dos perseguidos por uma questão religiosa política racial ou apenas por uma questão social o nosso tempo é curto eu queria trazer aqui para nós a experiência brasileira para finalizar em 97 o Brasil estabeleceu o seu estatuto da liberdade ou o estatuto dos refugiados onde foi criado o conselho nacional de refugiados e a partir daí o Brasil oficialmente começou a tratar e cooperar no mundo no acolhimento dessas pessoas no Brasil é importante o aspecto de nós trabalharmos e lutarmos junto com a frente de liberdade religiosa temos uma frente também no Brasil que trata dos refugiados e ajuda humanitária porque o Brasil tem sido um exemplo nessa perspectiva logo se nós temos um país onde a liberdade religiosa existe é mais fácil dele partir uma ação para o acolhimento dessas pessoas que são perseguidas por todas essas causas mas eu queria trazer para você eu peguei um texto eu fui chamado para fazer a apresentação de um livro recentemente no Brasil eu digo recente porque na realidade ele está sendo lançado agora que fala sobre o refúgio porque existe aquele temor das pessoas de acolher os refugiados com medo da religião com medo das diferenças raciais questões políticas e eu falando agora como cristão que sou eu peguei dois exemplos aqui duas citações um de um teólogo americano e um de um teólogo britânico que fala exatamente da nossa atitude como cristãos em um país onde há liberdade de pegar essa bandeira e tornar essa bandeira importante definitiva e essencial para o país e um dos temas ele menciona Mateus bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia porque muitos temem em exercer misericórdia para algumas pessoas que professam talvez uma religião que onde existe uma prática radical que nem sempre é a prática pregada pela religião e um dos teólogos falou olha quando Jesus falou bem-aventurados misericordiosos não indica que se está pensando principalmente naqueles que foram derrotados pela desgraça como viajante que ia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado e aqui um bom samaritano demonstrou misericórdia ou se pensa nos famintos nos doentes nos rejeitados pela sociedade dos quais ele mesmo costuma piedar-se ou ainda naqueles que nos fazem mal de modo que a justiça clama por castigo mas a misericórdia concede perdão nosso Deus é um Deus misericordioso e dá provas de misericórdia continuamente os cidadãos do seu reino também devem demonstrar misericórdia e a segunda citação de um teólogo britânico os misericordiosos são aqueles que estão conscientes de serem indignos recipientes da misericórdia de Deus e que não fossem por sua misericórdia eles não seriam apenas pecadores mas pecadores condenados consequentemente esforços por refletir no seu convívio com outros algo da misericórdia que Deus mostrou para com eles e quanto mais fazem isso mais a misericórdia de Deus se estende a eles muito obrigado desculpe assim o decorrer da 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 eleição que foi longa mas eu tentei resumir isso aqui tem 50 slides eu tentei passar alguns para vocês né mas eu agradeço a atenção e desculpe me apegar a esse tema que me empolga né muitas religiões aqui nossas eu fiquei muito feliz no primeiro dia nasceram a partir da perseguição religiosa né dependendo do país a perseguição foi de um grupo diferente né eu agradeço a oportunidade muito obrigado nós agradecemos imensamente a participação dos palestrantes pelos temas que abordaram nós ainda temos alguns minutos para perguntas e eu gostaria de fazer uma pergunta ao deputado federal Moroni Torga enquanto convido os participantes a formularem as suas perguntas deputado federal Moroni Torga no encontro que tivemos para lançamento da frente parlamentar você usou a seguinte frase o que nos une é mais do que nos separa eu gostaria que você compartilhasse conosco como essa visão compartilhada e manifestada no encontro da frente parlamentar poderá ajudar a sociedade civil a apoiar essa iniciativa agradeço pela pergunta e ao mesmo tempo quero me congratular com todos os expositores que fizeram uma bela exposição agradecer a BYU por essa oportunidade e dizer que na verdade o povo brasileiro ele tem uma teoria pacifista ele é pacífico por natureza ele é temente a Deus por natureza também então nós temos muito mais qualificações que nos unem na verdade estão tentando colocar uma teoria de esquerda que é justamente a teoria de dividir em classes e fazer a luta de classes e sempre pegando a classe majoritária para tentar fazer a luta de classe inclusive pegando uma classe majoritária que geralmente é a classe mais pobre mas não tentando tirar aquela classe da pobreza mantendo na pobreza para manter a dependência ao Estado quer dizer então essa é a teoria a teoria marxista inclusive que faz uma dependência do povo ao Estado e o que eu acho mais estranho é que as minorias no Brasil muitas vezes se amparam na esquerda na prática a esquerda no mundo ela acaba com as minorias na verdade se a gente vai no governo cubano até muitas vezes questão de droga o governo cubano se é usuário ou traficante ele bota no paredão e mata então não tem a mesma coisa acontece na China acontece em outros lugares quer dizer na verdade a esquerda na prática não ampara minorias coisa nenhuma ela ela praticamente extingue as minorias e extingue o direito porque a esquerda na prática ela se torna autoritárias e esse autoritarismo vai levar a extinção das minorias as minorias tem que se submeter ao Estado ou então ou então sofrerão as consequências disso então esse padrão de esquerda teórico de um jeito e prático de outro é inconsequente e o Brasil está vivendo agora esse momento é um momento em que a teoria democrática ainda prepondera felizmente e a esquerda não consegue se sustentar porque a esquerda se sustenta com base no autoritarismo e sem o autoritarismo com a prática democrática a esquerda começa a sucumbir por isso que essa teoria do que que é progressista do que que não é na verdade o que nós vemos de progressistas foram todas as teorias conservadoras sendo aplicadas nos países que se diziam progressistas e eles começaram a progredir a partir do momento que pegaram as teorias conservadoras então na verdade essa é uma pecha que os teóricos da esquerda colocaram na verdade eu considero progressista a defesa da família a defesa das instituições a defesa da liberdade a defesa da democracia isso para mim é progressista e se conservar essa defesa é necessária isso é progressista o resto na verdade vai mostrar um regresso da sociedade a um estado sem família a um estado de competição totalmente injusta porque tratar desiguais igualmente não tem como e essa foi a grande frustração da esquerda a nível mundial então esse é o fato por isso que eu digo que no Brasil tem muito mais coisas que nos unem e essas teorias que para mim são antagônicas com o povo brasileiro elas vão se destruir por elas mesmas obrigado deputado precisamos uma pergunta Haroldo sim doutor Hugo parabéns por sua clara e fácil explanação você mencionou reforçando o que era a sua opinião pessoal que devido a parte de congressistas evangélicos de como eles exercem os seus mandatos eletivos que eu também concordo acaba se criando uma visão estereotipada por parte da mídia e da sociedade no tema da liberdade religiosa em sua opinião pessoal como você entende que seria a melhor forma de se obter uma participação direta e atuante da CNBB na frente parlamentar da liberdade religiosa que é presidida pelo deputado Moroni Torgon para separar de ver essa ideia que é uma frente evangélica é uma frente dos evangélicos dos ditos conservadores na própria maneira que você colocou e para que a gente pudesse ter todas na realidade um interesse conjunto inclusive da própria igreja católica pela pergunta eu fiz questão de inicialmente falar que a opinião era minha pessoal até porque eu sabia que eu ia usar algumas frases de efeito aqui algumas frases relativamente fortes e há um risco muito grande se tocar em temas tão sensíveis como esse aqui e depois ficar com a pecha posso ir para lá então? então tá tá bom e depois ficar com um determinado rótulo uma determinada pecha sem que isso corresponda à verdade do meu pensamento quando eu fiz alusão a essa dita bancada de seitas neopentecostais eu estou fazendo claramente alusão àquilo que a gente vê todo dia na mídia as manifestações do deputado A, B ou C que se utilizam do púlpito para defender ideias que nós não conseguimos defender nem nós mesmos conseguimos aliás falando sobre nessa linha de participação especificamente da CNBB eu lembro que existe no Brasil uma organização chamada CONIC Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil do qual também sou assessor jurídico mas nesse caso pontualmente porque eles não têm um volume de demanda assim tão grande que reúne as igrejas protestantes históricas a igreja católica e que faz parte de tantos outros fóruns eu faço questão aqui de citar a Najuri que o amigo Jonas citou quando eu falei sobre aquela história das igrejas que dão um tiro no pé quando batem na CNBB eu faço questão absoluta de ressaltar a postura da Najuri que fez justamente o contrário foi apoiou expressamente a tese do ensino religioso das diversas confissões religiosas na ADIM que está em curso no Supremo Tribunal Federal porque a visão aqui é uma visão perspectiva é dizer olha defender o interesse do acordo do Brasil Santa Sé é defender o interesse dos evangélicos dos espíritas dos mórmons dos muçulmanos dos judeus dos budistas e por aí vai então quando a pergunta como é que a CNBB pode participar proativamente da frente parlamentar eu bem número um conheço a iniciativa a ideia da frente parlamentar pela liberdade religiosa número dois sendo muito sincero não tive oportunidade vocês sabem disso de participar daquela primeira reunião por uma questão de agenda então não estou inteiramente inteirado do cronograma das perspectivas dessa comissão mas o fato concreto é que a CNBB já faz parte de diversas frentes parlamentares com temas que estão muito 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 próximos dessa da liberdade religiosa e não vejo problema nenhum dela participar a maneira como isso se daria é evidente que isso depende de uma decisão da presidência da CNBB nesse exato momento exercida pelo arcebispo de Brasília Dom Sérgio da Rocha o que inclusive facilita porque ele fica lá em Brasília o tempo inteiro ele nesse momento está lá no sínodo extraordinário para a família lá em Roma mas no final de outubro ele volta ele regressa a Brasília e acho que a ideia nós temos por exemplo a comissão episcopal para a família cujo assessor é o padre Rafael eles estão o tempo inteiro lá no congresso nacional acompanhando o estatuto da família todos esses projetos de interesse nós temos algumas outras comissões episcopais de temas que estão absolutamente relacionados com isso existe a da questão do diálogo interreligioso a própria participação da CNBB no CONIC como eu falei então assim eu não vejo absolutamente nenhuma razão para ver qualquer tipo de resistência nessa participação existe hoje uma iniciativa que é a bancada católica sinceramente eu tenho muitas resistências a esse tipo de formato muitas falo por mim por Hugo muitas nem vou aqui me dedicar a dizer o porquê em relação a nomeando o porquê seria a favor ou contra mas o formato não me agrada porque eu acho que é muito mais rico fazer uma frente parlamentar em torno de um valor universal do que em torno de uma bandeira própria porque senão isso não tem fim vira a bancada dos flamenguistas só do Náutico que não vai ter muita gente porque coitado do meu time deve ter dois deputados lá mas enfim é isso não tem é isso tá obrigado nós estamos nos aproximando do final do nosso encontro mas temos tempo para mais uma pergunta nós estamos competindo com o almoço então pedimos concorrência desleal concorrência desleal contigo a palavra a princípio seria para o doutor pregó mas qualquer um que tiver um insight nisso aí pode me falar já tem se provado que a liberdade religiosa é muito proveitosa tanto para a economia quanto para os negócios então por que a comunidade empresarial do Brasil tem sido tão claudicante em se envolver e se engajar ativa e fortemente nesse movimento eu estou dizendo isso porque eu estive com o Brian Green nas visitas anteriores que ele fez aqui eu vi o esforço dele em reunir-se com essas pessoas e convencê-las de algo que já está mais do que provado então eu queria saber quais seriam os motivos para essa atitude tão timidamente positiva da comunidade empresarial brasileira no sentido de defender e promover a liberdade religiosa eles não são contra mas também nós não vemos eles fazendo algo assim tão positivo em prol disso Mário é muito interessante o seu questionamento mas é óbvio que é uma questão cultural o engajamento da comunidade empresarial nas questões religiosas nós estamos aqui discutindo em nome de denominações religiosas avanços no campo da liberdade religiosa óbvio que é uma semente que foi lançada pela fundação pela associação da liberdade religiosa no Brasil e toda toda a ideia todo o projeto tem todo um trabalho de maturação de conscientização e das boas práticas dos resultados dessas boas práticas há um projeto em andamento do Dr. Brian em vincular as Olimpíadas que serão realizadas no Rio de Janeiro oferecendo premiações às empresas que aderirem a esses projetos de liberdade religiosa então são pequenos exemplos são pequenas iniciativas que creio devem ser estimuladas para que alcançamos um nível de maturidade maior no assunto e possamos quem sabe no futuro tornar essas práticas mais consistentes no mundo corporativo com a pergunta que foi feita pelo Mário não poderia deixar aqui de ressaltar que tem existido iniciativas importantes envolvendo o empresariado queria aqui destacar a presença do amigo Carlos Martins que é um empresário e tem sido um grande apoiador da causa da liberdade religiosa um exemplo de envolvimento do mundo corporativo recentemente no dia 28 nós estivemos juntos no lançamento de um de seus negócios em que uma parceria com o Ronaldo Fenômeno iniciou uma rede de franquias para a escola de futebol e ele nos convidou para estar lá para abrir os canais junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para que nós pudéssemos então fazer essa premiação que vai acontecer durante as Olimpíadas de 2016 vai ser uma premiação às empresas que se destacarem na prática a liberdade religiosa então não poderia aproveitar a oportunidade da pergunta e fazer referência a esse esforço tem espaço para outros empresários participar mas muitos já tem participado e também temos uma atuação junta com a Frente Parlamentar que também tem apanhado bastante nessa iniciativa nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença de todos a sua participação as perguntas eu tenho certeza que nós poderíamos ficar mais tempo debatendo esses temas que são temas candentes importantes e eu convido a todos os presentes mais uma vez para dar um grande aplauso aos nossos palestrantes Obrigado Obrigado O que é o que é o que é?